Hoje eu cheguei a foto? Não sei. Ai, gente, para! É nudes! Ai, meu Deus. Tá bom, vamos lá. Ah, a última foto? Vamos ver se dá pra mostrar. Hoje foi um dia de sorte a selfie, porque eu gostei da minha maquiagem hoje, ó. A última que eu realmente tirei... Isso é uma coisa um pouco... um pouco difícil de fazer. Eu sei que ele tem uma câmera de um megapixel aqui. Ela saiu meio estranha. Tá desfocada, porque sabe quando a gente vai tirar selfie? Ai, tô belíssima! Foi essa selfie pra testar a minha barba nova no estacionamento do meu condomínio. Eu vindo pra cá, tirei foto da Make. Ai, essa foto está báfoba, amor. Não tem problema nenhum de mostrar. Não, eu não faço nude. Eu tiro muita foto, especialmente do Paçoca e da Tapioca. Certo, Paçoca? Certo, Tapioca? Tem um cachorro por quem eu sou apaixonada, né? Eu tenho, imagina, a quantidade de foto que eu tenho dele é uma coisa ridícula. Imagina, ir pra ir embora de casa com isso. Como que você faz? Ah, eu acho que eu faço bastante selfie. Faço bastante selfie, inclusive. É, faço bastante selfie. Eu e Jota. Não escolhi, juro. Foi uma foto da Mari fazendo uma terapia capilar. Nossa, se fosse nude, ia ficar tensa agora. Quando eu tiro foto, eu não tiro uma e posto. Eu tiro 50, pra editar 30 e postar nenhuma. Eu tirei uma foto com esse celular uma vez e ela ocupou tanto espaço no celular que eu tive que apagar. Tem apenas 10.700 fotos. Ah, foi foto do Raul Gil. Antes disso, eu tirei foto de um drink mega fresco que eu tava tomando aí. Foi essa selfie na cortina de Zipiroca do Baixaria. Câmera, visualizador de imagem. Ah, tem uma foto do gato. Foi o que eu tirei, eu tirei uma foto do gato aqui, ó. Meu Deus. Tirou muita foto no celular. Especialmente do Paçoca e da Tapioca. Eu olho pra eles e falo, caraca, que demais, preciso tirar uma foto. Tirei uma fotinha do gato. Não é bonitinho? Tem aqui uma selfie, mas a última foi aqui. Ai, eu amei que foi isso. Ó, o último mesmo é um vídeo. Mas é que foto que eu tirei selfie. Eu mando pra boy, mando pros meus amigos, mando em grupo. Eu gosto de postar algumas fotos porque uma foto dele muda meu dia. Uma imagem do Paçoca, eu olho o Paçoca, uma bobagem que ele tá fazendo. Só o olhar dele, essa cara legal aqui dele, ó. Tá vendo? Hoje ele subiu no sofá pela primeira vez, então, ó, este é o registro. Eu não gosto de tirar muita foto não, sabia? Eu sou muito previsível, velho. Ah, tem uma boa, tem uma boa. Foi essa no espelho que eu não postei ainda, é exclusiva. Fotão, fotão. Será que dá like? Vou postar. Tchau, tchau, tchau.